Meio de 37, na noite do próximo domingo, famílias brasileiras vão se reunir em torno da mesa para a ceia de Natal. E para muitas delas, tão importante quanto os alimentos que vão estar ali, é a escolha da decoração para tornar esse momento ainda mais belo. E olha, não precisa de muito para fazer isso, viu? Dá só uma olhadinha. Na noite de Natal, a mesa de jantar acaba sendo o grande destaque da noite, com comidas, bebidas especiais. Mas tem algo que pode ser feito para deixar a ceia ainda mais atrativa para impressionar os convidados, que são as decorações de Natal. Por conta disso, nós estamos aqui no ateliê da Cris Tobias, que trabalha há mais de 35 anos no ramo da decoração, e ela separou algumas dicas bem baratinhas para a gente, né? Separei duas dicas fantásticas para vocês, que fica por menos de 10 reais. Bora fazer? Para fazer essa decoração de mesa, serão necessários dois itens. Um pedaço de papelão e uma lã da cor que preferir. Você vai pegar o papelão e vai cortar um triângulo, que é uma arvorezinha ou um chapéuzinho. Aí, você vai pegar a lã vermelha, que vai ser o fundo, e vai começar a enrolar. Aleatório. O pompomzinho você vai fazer assim, ó. Você vai pegar um outro pedacinho de papelão, vai cortar mais fino aqui, por quê? Porque você vai enrolar a lã aqui. E para você tirar daí, para você puxar, ela vai sair com mais facilidade se a ponta estiver mais fina. Ó, enrolou, 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 enrolou. Bastante. Corta. Tirou daqui, você vai juntar o meio e vai amarrar. Ó, que belezinha. Tá vendo que era aquele enroladinho, amarrou aqui. Agora, você vai cortar a ponta que vai dar o frufruzinho do pompom. Pronto. Você vai ter um chapéuzinho de Papai Noel na sua ceia de Natal. A segunda dica é um porta guardanapo. Um dos itens usados pode ser encontrado em casa. É um rolo de papel toalha. Esse é um porta guardanapo de Natal, mas ele custa 70 reais, tá bom? E esse outro vai fazer o mesmo efeito. Isso daqui, ó, é o rolo do papel toalha. Eu cortei mais ou menos dois dedos. Daí eu cortei um pedaço de tecido vermelho pra gente envelopar o papelão. Você vai jogar aqui pra dentro. Eu não colei pra vocês perceberem a facilidade que é. Depois que você fez isso, passou o guardanapo, você vem e cola a arvorezinha. Faz ou não faz o mesmo efeito daquele porta guardanapo de 70 reais? Esse daqui não custou nem seis reais. Aí, fica com uma cara especial, fica muito bonito.